E nesta quinta-feira, o ministro Mandetta se reuniu com secretários de saúde de todo o país para falar sobre ações de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde pediu aos estados que atualizem os planos de contingência. Representantes do governo federal e secretários estaduais e municipais de saúde se reuniram em Brasília para tratar das ações de prevenção ao coronavírus. Durante o encontro, o Ministério da Saúde informou que caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo vírus no país. Eles estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 24 suspeitas foram descartadas. Na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância dos estados estarem preparados com planos de contingência para prevenção, vigilância e assistência para um possível caso. Todos os estados e todas as capitais têm o seu planejamento articulado com o governo federal e agora é uma questão da gente analisar e ver como é que vai ser o comportamento desse vírus, o trânsito de pessoas em relação ao nosso país. Os gestores estaduais e municipais atualizaram junto ao governo o que estão fazendo para enfrentar o coronavírus. Também pediram reforço de insumos e declararam alinhamento com o Ministério da Saúde e confiança nas ações que estão sendo adotadas para prevenir a doença. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à questão da vigilância, dos protocolos, não há nenhum dissenso, ministro. O Brasil é solidário com países da região que não têm a mesma capacidade técnica para análise de diagnósticos e compartilhamento de informações. A resposta do Brasil é uma resposta rápida, oportuna e também uma resposta baseada em evidências. Sobre outras precauções, o governo reforça as orientações de higiene que evitam a transmissão de doenças respiratórias. O que nós temos que fazer nesse momento? Etiqueta respiratória, lavar as mãos, se tiver gripado, se tiver com febre, se tiver com o nariz escorrendo, evita aglomeração, evita o carnaval.